Chabando no baile ouviu um will, will, will Do barulho da sirene Subi na BM, fugi dos seus tchut, tchut, tchut Mete marcha na BM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, meia de fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Salve papai, cadê o microfone? Tá rimando com a pola aqui? Deixa eu ganhar O retorno tá bem melhor Bem melhor Aqui tá meio pau Alguém pode melhorar o retorno desse microfone aqui? Pou, pou, pou Ei, ei, ei Salve na galera aí, Jafar Salve rapaziadinha, onde? Salve rapaziadinha do mal Salve rapaziadinha do mal, tudo bem com vocês? Vamos tá fazendo as batalhas da hora aí, pá Bora, bora As lendas, né mano? Quanto tempo não ouvimos vocês dois rimando? 30 segundos? 30 segundos Jafari vs Basque Basque começa! E aí, aí na sua casa, levanta a mão Que eu sei que você pode DJ do França, DJ Aldrin Chega no Brasil Salve DJ Aldrin Demor, demora, demora Demora, demora, demora Demora, demora Demora, demora Demora, demora Demora, demora Demora É no trap ou no funk Eles têm que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? É no trap ou no funk Eles têm que desenvolver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Nós vai desenvolver Tava zoando o retorno Mas eu já retomo Porque eu mando rima pesada Pode ser no áudio Ou até no mono Mas cê é no mono, mano Tá ligado? Cê só vai mandar umas patifaria Minha rima tá no mono Sua rima é estéreo Porque suas rimas não se cria Tá ligado, irmão? Desse jeito Tá ligado que você não tem respeito Nem conceito Quando cê pega pra fazer rima Cê não faz direito O beat é de funk Eu sou funk Sou lá da favela E com essa calça apertada Eu só falo Swag, meu bonde cancela Certo, Jafari? Mano, cê é mala de truta Tá na minha frente que eu sei Só que eu sei que você é tipo Dos caras que usava Boné da UB Eu matei MC Que não sabe rimar E nem encaixar Eu sei que vai ser no beat Cê não vai fazer isso Porque cê só manda rima Não tem flow E só tem limite E aí meu mano já vai Do nada ela floresce, então presta atenção no que eu te falo Senão cê vai de embalo, sozinha é muito fraca e cê desce pelo ralo Minha calça é apertada, mas nunca usei, eu bei Os cara que usava na quebrada, eu roubei Aê meu parceiro, cê tem muito o que aprender, papo reto Agora que você vai entender, sem maldade, você deu um bom vacilo Não entendeu nada e veio com lágrima de crocodilo Mas rimando com você eu não oscilo Calça apertada não é ser suégo, eu sou pretão, eu tenho estilo Eita mexida Pô, pô, pô família E aê, tudo no nome de vocês agora, agora é a votação, fala pra eles Bob É isso aí do Santos, o bagulho tá pegando fogo, primeiro round pesadíssimo Basque no ataque, já fale na resposta Você de casa decide meus amigos, chega com nós E um salve pro DJ Adder aí, que tá mandando os beats pesadão E aê DJ Adder pesadão, hein meu parceiro, DJ Adder como Você é louro, José E vamos lá, vamos lá, o bicho tá pegando, hein Aê, doaram 5 reais aí na live, certo? Só agradece Um salve pra praia grande aí, geral aí da PG, certo? Tamo junto Tamo junto praia grande, litoral, caralho Salve Santos Futebol Clube Jugu Bryson Jugu Bryson Jugu Bryson Peraí, peraí, o pessoal tá tentando descobrir o nome do parça aqui, ó Rapidão, como que é? Fala o nome aí, fala o nome aí Jugu Bryson Silva Jugu Bryson Silva Jugu Bryson Silva? Um salve pro Jugu Bryson Salve Jugu Bryson É nóis, cachorro belga Mas aê, família, tá votando, deixa de votar não, hein Muito louco, tio, vamos lá E aí, resultado do primeiro round? Já pare 1 a 0 Já pare 1 a 0, terminou, começa 30 segundos Tudo que vai volta, não é mesmo, família? E aí, em casa levanta a mão, em casa levanta a mão Fui com nóis E aí, em casa levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Gol, 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 gol Sabe pro Jugu Bryson Que tem um nome que consegue mais ser feio do que o thriller Mas tá suave Se for passei pra Elon Atropelo igual um chiller Mas tá suave que eu até perdi a base Agora eu volto pra passar de fase Esse cara aqui tá parecendo um kamikaze Certo, mano, não extravase Com suas energias, senão você se perde Sozinha é de nerd, por isso você cai Vou cortar a sua cabeça agora Fumando baseado, pique a força samurai Você não entende nada porque você Não tem o conhecimento da parada Até falou pra mim que Sozinha sempre veio de quebrada Porque você é de favela e você curte o funk Eu sou de favela, eu também curto o kank Não curto o skank, te bato tanto Que você no final vai me chamar de punk Paz, isso daqui não pra que seu queixo Deixe, agora você pra rimar, não me queixe Faça cima aqui suave Você vai me achar da hora, igual o Freixo Ai, 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 ai Ae, mano, sem maldade A moralzinha, Vasco Não tem como não Agora você pega ali na curva, vai Sem maldade BDL, BDA, só os cachorros do mangue O que vocês querem ver? Sangue Demorou, demorou, Jafari Demorou, Jafari Ó, você veio falando que a sua rima floresce Só que você é erva daninha, sua proteção padece E você na minha frente falece Porque você não rega suas rimas, por isso elas nunca crescem E se você vai perder, esquece Cê é afro samurai, não é roninki, teclou 17 Cê tá entendendo, Jafari, cê é fraco E desse jeito, mano, me destaco e eu te mato Falei que ele não ia encaixar no beat Esse cara é um bosta Agradece o DJ por ser bumbesp na sua resposta Sem maldade, cê fez vergonha no seu ataque Por isso que todo dia cê vai perder pro basque Se tenta bater de frente, mas realmente Eu sei que hoje você vai apanhar pra mim Nos outros dias, nem tente E todo mundo Segundo round, votação ao vivo com vocês Chega comigo, minha família E aí, galerinha Tá ligado? Menino Jafari atacou, tá ligado? Menino Basque respondeu E agora, você de casa responde aí, ó Quem venceu o segundo round? Fala aí pro Santos Isso aí pra nós, quem foi? E aí? Volta aí muito, volta muito, meu Vai aí, ó Não esquece de votar Vocês têm que estar cientes do quê? E mano, a quarentena não vai atrapalhar a gente Não vai atrapalhar os MCs Jamais, jamais A gente tá sempre no corre Então vota aí, deixa tudo tranquilo Comenta aí, meu Ó, quem foi o melhor MC pra você Diz aí o porquê Só não para de interagir com a gente Não é mesmo, Bob? Sumelo, sumelo Terceiro round na casa Ah, você é louco, olha o terceiro Não, se vocês pedirem o terceiro Comenta aí então Comenta um monte de terceiro aí Lata o comentário Antes de ver o terceiro Só vou deixar um bagulho claro aqui Tem um pessoal falando Que tal MC foi prejudicado E outro foi prejudicado Porque o beat tá mudando Mas essa que é a proposta O beat ser diferente Porque temos dois DJs Um de cada casa Então o DJ da aldeia solta o beat pro da aldeia E o DJ da leste solta o beat pro da leste Mano, mas foi o mesmo beat pros dois, tá ligado? Só virou, tipo Mas foi o mesmo beat pras duas pessoas Então ninguém foi prejudicado, mano Exatamente, galera O que vocês tem que reparar É que o beat que toca pra um no primeiro Vai tocar no outro Segundo round pro outro O ataque e a resposta é o mesmo beat pros dois Isso aí, né? Isso aí Então vamos lá Já farem no ataque Terceiro round É terceiro Ah, você é louco Tudo no seu nome, cachorro Son, son, son Ah, o DJ vai tirar barulho Ah, o DJ vai tirar barulho Ah, o DJ vai tirar barulho Ah, você é louco Ader, solta o beat DJ Ader, no toque Então vai no toque do bichão Eu vou no inglês, no português É beat do Adernal Agora eu calo sua boca Pique o Aderbal Aí fica no canto Você é o espanto Você tá ligado que no final Você vai sair no pranto É, é tipo o beat do Adernal Só que cê rimou louco Cê tomou Gardenal Aí meu parça Sem maldade Você é um moçal Toda vez que cê abre a boca Só tem bafo nesse canal Ah, se eu tomar Gardenal Tá tudo bem Que a tarja é preta Mas a faixa é também Aí, te acerto no meio Você vê que cê é fraco Seu pôr é fraco E você lima freio Aí, eu sou faixa preta Olha aqui pra te faria Eu faço briga de rua 24 horas por dia Você quer tentar? Pra mim cê não é ninguém Na briga de rua É no mano a mano Não com o Hadouken Eu falei pra minha faixa E vergonha você passa Lógico que eu sou faixa Só pitbull de raça Aê, cê fica no caminho Não adianta Cê tá fazendo firula E perde sozinho É, ele é faixa Não é pitbull de raça O basque te ultrapassa Porque você é uma farsa Esse daqui na rua Paga de vira-lata Mas na rua Deita, rola E se moscar Em dada pata Falou de pitbull Ainda falou que eu sou uma farsa Aí, eu volto pra faixa Olha o golpe da garça Aê, filhão É piquinho Karate Kid Te derrubou agora E é sem chance de revite Ah, só que sua rima Nunca sai ilesa Seu golpe é da garça E sua postura é da tigresa Aê, meu parça Você é mó Patifaria Fuma todo dia Kung Fu Panda Não vai subir a escadaria Tô maluco Cê é doido Alto nível Ah, os moleque aqui Um agradecendo outro Pela batalha positiva e boa Que batalha foda De verdade, meu De verdade Foi uma batalha de alto nível Vota aí Votação tá aí pra vocês Não deixa de votar, não Abriu agora a janela aí Na sua enquete Um minuto de votação Jafari atacou Basque respondeu E você decide Uma batalha de alto nível, né Tá monstro demais hoje Tá monstro De verdade E aí, mano Divulga aí as redes sociais De vocês aí Pede pro pessoal Seguir vocês aí Arroba Jorge Basque Me segue lá Jorge Basque Arroba Jovem Jafa Twitter e Instagram Segue lá, rapaz Jovem Jafa Mas segue lembro Que vai tá saindo Um som logo menos Com esse cara aqui Então se vocês perderem São Tuca, certo? É louco Com esses caras aqui Com esse cara aqui também Meu amigo, ele é foda Corre sentido ele Já agradeceram Anonimato Claro, gente Pelo amor de Deus Que deu aqui O espaço pra gente Tá louco Cês tão curtindo A qualidade da live Mano, a estrutura Velho Isso tá aqui É uma parceria Da Leste PBA e Anonimato Velho Anonimato Records Abrindo as portas aqui Pô, bagulho tá lindo Passe Próxima fase Pronto, é uma 1 a 1 Então, 1 a 1 Cês tão vendo, né? E aí, Leste? Jafari representou demais É nóis, Papito E aí, família? E aí, Leste?